Olá, pessoal, tudo bem? Estou aqui com o Edgar Moraes, que ele fez um modelo aqui para o preço do Bitcoin muito incrível, bem similar ao que a gente viu aqui sobre o modelo do Plan B, como eu citei algumas vezes no meu canal também. Então, vou conversar com o Edgar aqui, que ele é um cara especialista aqui em estudo de ondas, um professor de química. Então, esse vídeo aqui vai estar muito bacana para quem quer saber até onde o Bitcoin pode ir nesse bull marketing. Eu aconselho vocês a assistirem o vídeo até o final. Boa, pessoal, estou aqui então com o Edgar Moraes, professor de química, é isso, Edgar? Isso mesmo, André. Como vai? Tudo bom, meu amigo? Muito obrigado pela participação. O Edgar entrou em contato comigo aqui, que ele tem um modelo que a gente quer mostrar aqui no canal. Ele sugeriu que mostrou no canal, eu achei bem legal o modelo dele mesmo aqui, eu li o artigo. Então, assim, bateu muito os números, né? Então, eu fiquei interessado de fazer uma pequena entrevista com ele aqui, entender um pouquinho mais sobre esse modelo e conhecer mais ele também aqui, tá, pessoal? Isso é realmente bem interessante. O Edgar antes conheceu no grupo Telegram. Então, quem não está aqui no grupo, tá? Aconselho vocês a participarem do grupo aqui. Já tem aqui no grupo cerca de 6.400 pessoas, tá? No grupo, eu aconselho vocês a participarem. O grupo está ficando bem grande mesmo. E é muito feliz de conhecer pessoas que nem o Edgar aí, que está trazendo ideias. Então, se você tem ideias também, tá, de modelos do Bitcoin ou qualquer coisa interessante que você pode agregar valor, né, para outras pessoas, pode entrar em contato comigo aí, pode mandar um e-mail ou entrar em contato com o Telegram, que eu vou ter o prazer de abrir espaço aqui no canal. Qualquer coisa que ajude o pessoal aí, né, a poder fazer melhorar seus investimentos aí, saber o que fazer com o Bitcoin aí, né, vai ser bem-vindo aqui. Então, Edgar, vamos falar um pouquinho mais. Me fala um pouquinho mais de ti, então, Edgar. O que te levou a fazer esse modelo aí do Bitcoin? Bom, André, primeiramente, eu queria agradecer você pelo seu trabalho. Você tem ajudado bastante a gente aí. Você sabe que aqui no Brasil é difícil, né, a gente conseguir cuidar do nosso dinheiro, da educação financeira e tudo. E não podia deixar de te agradecer. E o que me motivou, basicamente, foi que eu estou participando dos seus grupos lá. Também queria mandar um abração para todo mundo lá do Telegram e do Discord também. São grupos sensacionais, então, são grupos de amadores que estão ali, mas sempre tem gente dando bons palpites. Então, eu queria citar os nomes daqui. O Daniel, por exemplo, ele ajudou o pessoal com a BNB. A Ana Cláudia falou da CHZ também. O Adriano ajudou a galera falando da ADA. Aí tem o Portuda lá com as shitcoins dele, que eu também nunca comprei, mas quem sabe um dia, né, Tiago, Daniel, cara, uma galera sensacional que você reuniu ali. E aí eu me senti meio mal, porque eu estava lá no meio e falei, Puxa vida, o que eu já fiz para ajudar esse povo, né? E eu tenho uma estratégia de hold que eu uso. Eu não tenho conhecimento que você tem. E aí eu tive a ideia do quê? De tentar traduzir essa ideia da minha estratégia de hold, que é justamente baseada no trabalho desse gênio, que é o Plan B. Ele realmente mostrou, através da escassez do Bitcoin, como que isso vai ganhar valor em cada onda de Bitcoin que passar. Então, foi daí que eu criei o Bitcoin Waves. É, muito bacana. E, aliás, esse modelo não é só interessante para quem é o trader ali no dia a dia, né, que faz o seu day trade, mas também para os holders também, para todo mundo que tem hoje em dia Bitcoin, porque a gente sabe que esse bull market em algum momento ele vai acabar, né? O Bitcoin não vai seguir subindo para sempre. Ele vai ter um bear market, isso que a gente está esperando também. Então, esse modelo aqui do Edgar é para prever ali quando a gente vai atingir esse topo, né? O tempo esperado para atingir esse topo e qual que seria o preço, mais ou menos, né, Edgar? Essa que você deu a ideia aqui do modelo, né? Isso. Basicamente, essa foi a ideia, né? Eu me baseei no trabalho do Plan B. Ele faz o quê? Ele estuda e mostra que, após cada halving, tem uma valorização muito grande e exponencial. E aí, ele fez a equação matemática disso e é o que eu estava usando para fazer os meus holds, né? E, de repente, eu percebi o quê? Ao você olhar o modelo real e o modelo dele, o modelo dele são ondas quadradas, né? Só que quando você põe o modelo real, você observar aí no artigo, a figura 1, eles não são ondas quadradas, né, André? São ondas mesmo, tá certo? Então, o que eu pensei? No meu trabalho aqui na universidade, eu trabalho modelando esses valores, esses dados reais, né? Trabalho com mineração de dados. Então, eu pensei, será que eu não posso criar um modelo real com os dados reais do Bitcoin? Então, tem algumas diferenças entre o meu modelo dele. Um dos primeiros é qual? Ele trabalha com logaritmos, né? Com escalas logarítmicas. Eu trabalho com os preços reais. Mas, se você olhar todos os meus gráficos aí, nenhum deles eu não usei os próprios valores em dólares, né? E, também, eu tento corrigir cada onda, ao invés de fazer 10 vezes, né? Um valor exponencial qualquer, eu uso as próprias taxas de crescimento que cada halving teve. Nossa, incrível. A ideia foi essa. Não, incrível. Assim, até para mim, a pessoa que não tem experiência, né? Eu sou engenheiro, né? Entendo de matemática, um pouquinho de estatística, estudei estatística também. E, já para mim, já é muito difícil, né? Então, para outras pessoas aí, também, que são mais leigas, é mais difícil ainda, né? Porque a gente sabe que o preço do Bitcoin, ele subiu, né? De forma exponencial. Inclusive, eu mostro no meu canal também, esse gráfico aqui, que eu mostro direto, que o preço do Bitcoin, ele foi subindo a cada halving. Aqui, a gente tem a halving de 2012, a halving de 2016, e teve a halving agora de 2020. E, a cada halving, a gente tem aqui o preço subindo de forma muito forte, né? A primeira halving que a gente teve o preço praticamente subindo aqui, ó. Depois da primeira halving, a gente viu o preço subindo aqui, cerca de quase 7 mil por cento, 8 mil por cento aqui, de acordo com o meu gráfico, né? Na segunda halving, a gente teve aqui o preço subindo, Edgar, só estou mostrando aqui a minha tela para o pessoal. A gente tem aqui o preço subindo praticamente em torno de quase 13 mil por cento. E agora, aqui, para esse próximo ciclo aqui, eu estou esperando, pelo menos, o Bitcoin atingir mais ou menos em torno de mil por cento, sendo bem conservador. Isso levaria o preço do Bitcoin, né? Rompendo aqui essa região dos 9 mil, levaria o preço do Bitcoin aqui, dos 10 mil mais ou menos, levaria o Bitcoin... Na verdade, a halving foi quanto aqui? A halving foi... Ocorreu mais ou menos na região dos 8 mil, né? Levaria o Bitcoin mais ou menos em torno aí de 85, 90 mil, pelo menos, que eu estou esperando para o preço do Bitcoin aqui agora, tá? Então, assim, é incrível, incrível porque a tua... teu modelo, assim, bateu bem próximo do que eu estou imaginando para o preço do Bitcoin, tá? Eu acredito, assim, até pensando esses dias sobre o bull market, até onde a gente pode ir, tá? Eu estava estimando que a gente poderia até lá meados de agosto, setembro, né? Mas, de acordo com o teu modelo, aqui mostra que a gente poderia, então, atingir esse topo do bull market aqui, mais ou menos, deixa eu até achar que mais ou menos em junho, né? Junho, de maio a junho, é isso? Isso mesmo, de maio a junho, tá, André? Só queria ressaltar para os seus ouvintes aí, a galera que te acompanha, que quando você fala, eu adoro o seu jargão, né? Eu estou extremamente bullish com o Bitcoin. Eu, na verdade, eu sou extremamente bullish com o Bitcoin, vou roubar aí a sua fala, tá certo? Então, pessoal, dê um desconto aí que eu sou fã demais desse trabalho, né? Eu sou fã do que o Satoshi Nakamoto criou para nós, então, tenho claro isso daí, tá certo, pessoal? Então, eu estou querendo só dizer que isso não é um conselho de investimento como eu diria o CISI, isso daqui é um simples modelo matemático que eu estou querendo testar essa hipótese, tá bom? E aí, se você quiser, eu posso explicar aqui em poucas linhas, né? Do que trata esse modelo e como eu cheguei a ele e, obviamente, quem for interessado, quem trabalha com programação pode entrar lá no meu GitHub e pegar o algoritmo e tocar o barco também, fazer os seus modelos. Lembrando, pessoal, que eu vou deixar aqui no link da descrição, eu vou deixar na descrição aqui do vídeo, todos os links que o Edgar me passar aqui do GitHub, do artigo que ele tem e também do PDF aqui que ele está na apresentação para vocês estudarem aqui o modelo porque eu acho que é bem interessante, talvez a gente vai ter um brasileiro famoso aí porque esse modelo pode aparecer em tudo que é lugar do mundo aí, vai ser bem interessante. Como eu já falei aqui nesse modelo do Plan B, ele aqui ficou muito famoso, muita gente está se baseando com esse modelo, inclusive eu aqui, ele está, assim, funcionando aqui de forma incrível, né? E a gente pode ver aqui talvez o modelo do Edgar ser ainda pouco, até mais preciso que esse modelo do Plan B, tá? Então, acho que um pode complementar o outro, né, Edgar? Acho que também um ajuda o outro ali, né? É importante bater os valores e a gente estar em algo similar, é isso? Sim, com certeza. Ele é um gênio, eu assisto as entrevistas dele, ele nunca fala quem ele é, né? Mas ele diz que ele controla um grande grupo de investimento e realmente ele é, assim, uma pessoa muito fora da curva, entende? Então, todo o meu trabalho foi baseado no que ele construiu. Tá. Então, Edgar, vamos fazer o seguinte, vou entrar aqui na sua apresentação, daí a gente pode pegar página a página aqui e de repente ver, dar uma explicação geral para o pessoal, pode ser? Pode, claro. Eu posso pegar aqui, então, o modelo PDF, a gente pode olhar o PDF ou a gente vai olhar o artigo rapidamente? Pode, pode olhar o PDF. Tá, então, aqui no PDF, pessoal, o que foi mais fácil é que não tem tanto texto, né? Até porque o texto ali está tudo em inglês, aqui o artigo, então a gente pode... Eu estou aqui na segunda página, então, Edgar, na figura aqui, onde fala aqui, na segunda página aqui do PDF, tá? Tem as... As quatro ondas, né? As quatro ondas, é, exatamente. Tá, então aqui, a primeira onda amarela é a onda que o Bitcoin saiu dos sete centavos ali, praticamente de zero para atingir o valor na região dos trinta e sete, mais ou menos. A segunda onda aqui, o Bitcoin foi para praticamente ali os mil e duzentos dólares, né? Nessa onda verde. E essa aqui foi a onda vermelha, a última que o Bitcoin foi para vinte mil dólares, a onda vermelha. É isso? É isso mesmo. Então, veja como eu disse para vocês, né? Quando você olha essas três ondas, você percebe que elas não são quadradas, né, cara? Elas são ondas reais, com dados reais. Começou tudo lá no Pizza Day, né? Naquele famoso 22 de maio de 2010, onde eles pagaram dez mil bitcoins lá por aquelas duas pizzas. Hoje eu vejo o pessoal reclamando das FIIs, mas a FI dessa transação foi um Bitcoin, quase um Bitcoin. Certo? É óbvio que na época não era muito, mas hoje, se você pensar numa FI de um Bitcoin, né? É uma coisa meio absurda. Então, o que eu pensei? Eu falei, eu posso, então, tentar criar combinações dessas ondas para tentar prever o que vai acontecer com o preço futuro. Eu imaginei o quê, né? Eu me inspirei, até conversei com os meus amigos, né? Os professores aqui da química, eles não gostaram muito, eles leram o artigo, né? Aí eu falava, mas por que você citou a teoria do orbital molecular? Por que você citou a física quântica? Aí eu quis dizer para eles que era só uma inspiração, né? Então, por exemplo, na teoria do orbital molecular, o que a gente faz? Você tem duas funções de dois átomos, tá certo? E aí eu quero saber como vai se formar essa molécula e como que vai ser o formato dessa molécula. Sabe o que a gente faz, André? A gente faz uma combinação linear entre a função desse orbital, desse átomo, com a função de onda desse orbital atômico. E quando eu combino essas duas, então agora eu tenho uma função de onda da molécula. Então foi isso que eu pensei, eu falei, será que se eu combinar essas informações, será que não são os nossos antepassados ou o próprio Pizza Day, né? A gente não está vendo esses sinais até hoje, então foi daí que eu tive a ideia de ir combinando esses sinais para tentar descobrir o que estaria acontecendo nessa quarta onda do Bitcoin. Perfeito, é, segundo os modelos, eu realmente o teu estudo ali, isso está falando para mim também que eu não tenho conhecimento, não sei te dizer exatamente em termos se isso aqui faz sentido, até porque tu comentou também que precisaria de 50 ondas para poder chegar no modelo mais preciso, ou a gente tem só... Exatamente. A gente só tem 3 ondas para poder... 3 ondas e um pouquinho, então fica difícil. Exatamente. Na verdade, essa quarta onda eu usei só para testar, até agora eu não usei ela para modelar nada, eu só tenho realmente para modelar 3. Aí o Berzílius, lá no século XVI, um dos primeiros químicos já sempre falava, olha, faça no mínimo 3 medidas e veja se elas concordam entre si. Mas hoje na estatística a gente fala, olha, no mínimo um espaço amostral de 50 para você poder fazer algum tipo de afirmação. Só que 50 ondas, né, do Bitcoin, se você considerar que o Halvin demore 4 anos, nós teríamos que esperar 200 anos, ou seja, estaríamos todos mortos para a gente poder ter um modelo com validade estatística. Então, veja, esses artigos do Medium, eles não são revisados por pares igual a gente faz na ciência, entende? Ninguém revisou o meu artigo, é só uma hipótese, então por isso que tem que ficar claro na cabeça de todo mundo que isso é só uma hipótese que a gente vai testar e lá no final do ano a gente já vai ter uma boa noção se está funcionando. Sim, exatamente. Pessoal, isso aqui não é recomendação de investimento para ninguém, não precisa seguir o modelo. Edgar, a tua câmera está com algum problema ainda, não está aparecendo, tem que ver. Assim, não é uma recomendação de investimento, pessoal, esse modelo do Edgar é um estudo que ele montou, que está fazendo bastante sentido, os dados estão batendo, então é interessante ter esses números em mente. Quando um modelo bate com o outro, isso é interessante, daí que a gente começa a ver as coisas fazendo um pouco mais sentido. Então, de acordo com o modelo aqui do Edgar, resumindo para vocês até o, botei aqui em destaque no artigo, o preço máximo aqui, o que ele está prevendo para o Bitcoin aqui para maio de 2020, entre maio e junho, seria mais ou menos o Bitcoin atingir aqui a região dos 99.700 até os 232.800 aqui, entre maio, dia 10 de maio de 2021, que seria mais ou menos depois de um ano do Bitcoin e até o dia 8 de junho. Então, entre maio, entre 9 de maio até 8 de junho, a gente pode ter o Bitcoin na faixa de 100 mil, 99.700 até 232 mil, que bate muito com o que eu estou na cabeça. Eu estou aqui na dúvida, minha dúvida toda é se o Bitcoin vai chegar na região dos 100 mil e vai começar a entrar no bear market ou se a gente vai buscar lá os 200 mil. Mas eu acho que para esse ciclo aqui, eu estou em dúvidas que se o Bitcoin vai poder, se ele vai romper ali, ainda vai chegar nos 200 mil. Essa é a minha dúvida. Mas 100 mil para mim, eu estou acreditando bastante aqui ainda. O teu som está fora do ar aí, Edgar. Caiu um pouco, acho que tu desconectou o microfone, apertou no botãozinho vermelho, saiu fora o microfone. Tem que apertar aí no botão. E a câmera voltou, não? A câmera voltou, isso aí. Então, assim, voltando aqui para o artigo, Edgar, vou dar uma olhadinha aqui. Eu estou na segunda, na segunda, na segunda slide aqui, está na modelo de onda 2. Wave 1 modelando a virador. Você modelou da 1 para 2 e bateu quantos por cento, mais ou menos, isso aqui? Isso, aí foi o seguinte, eu peguei a primeira onda e daí eu faço ajuste de preço pela taxa de crescimento, por uma taxa média de crescimento, está certo? É a única coisa que eu uso de informação da segunda onda, qual foi a taxa de crescimento real que ela teve. E aí eu peguei essa primeira onda, ajustei o que a gente chama de time warping, eu tenho que ajustar o tempo aí. Então eu uso uma ferramenta que chama Dynamic Time Warping. O que ela faz? Ela pega dois picos e aí eles procuram se ajustar entre eles para achar o melhor tempo entre eles, tá bom? E aí eu fiz isso daí, ajustei e projetei para a segunda onda. E o que eu descobri? Eu descobri que tinha uma similaridade entre elas de 83,98% que eu coloquei aí similaridade por cosseno. Se você lembrar da matemática, eu vou só repetir aqui rapidamente, quando o cosseno dá zero de um ângulo e a resposta é um, é cosseno de zero a um, ou seja, seria 100% de similaridade quando os preços são iguais, porque não tem diferença entre os preços. Quando começa a desviar um preço do outro, então essa similaridade vai caindo de 100%. Nesse caso já deu 84% com uma onda, então eu já fiquei feliz. Daí eu parti para o outro slide aí, que se você passar, que é a terceira onda. Como que eu fiz isso? Eu combinei a primeira e a segunda onda e comparei com a terceira onda. Deu uma similaridade de 96,18%. Aí eu falei, cara, isso, ainda que seja pouca informação, é uma informação importante, tá certo? Daí finalmente o que eu fiz? Combinei a segunda e a terceira onda para tentar descobrir o que vai acontecer com a quarta onda. E aí quando eu fiz isso, eu cheguei testando com os valores reais do começo dessa bull run, deu 94,72% de similaridade. Então a similaridade até agora está bem alta. Nossa, realmente até ficou arrepiado aqui, Veldigar, vendo esse teu modelo aqui. Está realmente incrível aqui. Eu acho que é uma informação muito válida para todo mundo que está hoje em dia com Bitcoin. Acho que vale muito a pena ler o artigo do Edgar aqui. Acompanhe também o Plan B, que tem esse modelo do Plan B. Ele tem um Twitter aqui, tem um tweet aqui dele, a conta, essa conta aqui do Plan B. Acho que, se não me engano, a conta é 100 trilhões de dólares, 100 Trillion USD. Então acompanhe também o tweet dele, ele tem esse modelo. Eu estou vendo que também... esse cálculo dos 100 trilhões, André, é quando a gente vai realmente chegar próximo do que a moeda do dólar tem hoje, guardada nela. Exatamente. Então ele... As contas dele, as minhas, batem até nisso. Isso aí vai acontecer em 2029. Pô, isso é incrível. Imagina, isso levaria a capitalização do Bitcoin na faixa de 100 trilhões de dólares, a capitalização do Bitcoin. Isso daria quanto para o Bitcoin, mais ou menos, Edgar? Até não fiz o cálculo. 100 vezes mais do que é hoje, cara. 100 vezes mais. Levaria o preço para 5 milhões de dólares, é isso? 5 milhões, 4 milhões e meio de dólares. Incrível. É isso que a gente está esperando no topo de 2029, tá? Então se... As contas são simples, quem tiver 10 centavos de Bitcoin no final dessa década vai estar rico. 10 centavos vai virar, vai estar rico. Diz assim, 10 centavos de dólar vai estar em torno de... Vai ter quanto no final? Vai ser... Qual o que seria? Vai conseguir chegar na... Como tu falou, o preço... Vai ter uns 450 mil dólares aí. Tá tranquilo, pelo menos que o Brasil, né? É, na próxima década está bom, né? Está bom, mas obviamente a gente tem que levar em consideração que o preço, o dólar... Isso não seria talvez o preço... Não seria o dólar... A gente está pensando no dólar hoje, né? O dólar tem valor hoje. No futuro ele vai ter ainda, vai ser mais inflacionado ainda. Tem outros fatores que a gente está levando em consideração aí também, né? Mas sim, Edgar, realmente incrível aqui, tá? O teu modelo, eu queria te dar os parabéns aí, realmente eu achei incrível. Tem vários detalhes aqui, quem quiser entrar em contato contigo, Edgar, quiser falar sobre isso, como é que eles podem fazer aqui? Como a gente poderia deixar... Pode mandar. Pode entrar no seu grupo do Telegram, eu estou todo dia lá, eu sempre estou conversando com o pessoal. Pode também entrar, mandar e-mail para mim, edgarmorazufrn, arroba gmail.com. No Medium mesmo, tem outros artigos que eu estou publicando lá, tem um agora que eu mostrei sobre transformação linear, né? Aplicar os testes de derivadas, acho que você lembra, né? Passar em cálculo com um, dois e três, sempre é duro. Então, eu criei um teste de derivadas para você saber também ter uma estratégia de suporte de preço, encontrar um suporte de preço onde você tem confiança que você vai comprar e não vai cair, tá certo? Então, esse artigo foi nesse sentido e agora eu estou trabalhando com um para o que eu estou chamando de altcoin waves. Esse objetivo vai ser tentar prever quando vai ser altcoin season. Opa! Acho que até o final desse mês eu já termino ele. Pô, isso aí é uma informação de ouro, Edgar, isso aí realmente é uma informação que todo mundo quer ficar na mão porque, pessoal, altcoins aí, quem não sabe, ganhos incríveis com altcoins agora, a gente está tendo ali o grupo, o pessoal está que nem maluco, é Alice, é a CHZ, o pessoal não para de falar em altcoins ali, né? Até é difícil acompanhar para mim aqui que está todo mundo ficando maluco e essas temporadas aí eu falei até para os amigos que não estão em altcoins, que não estão em bitcoin, eu falei, pessoal, pelo menos aproveita a temporada de altcoins e incrementa aí o, melhore o, se expõe um pouquinho o bitcoin, faz algumas operações com altcoins que é super fácil e agora a gente está tendo ganhos, qualquer altcoin que a gente bota dinheiro está subindo de preço, então, realmente é uma oportunidade de ouro que várias pessoas não estão aproveitando, então, o objetivo desse canal também que mostrar essas oportunidades de altcoins também, né? Edgar, então, eu não sei, é basicamente isso, teria mais alguma coisa que a gente poderia ver aí? Não, é só isso mesmo, André, eu queria agradecer você, cara, mais uma vez por esse espaço, tá certo? e pode ter certeza que saindo esses novos trabalhos eu vou apresentar primeiro para você e se você gostar e quiser de novo abrir um espaço aí com essa gentileza sua de dar um espaço para a gente, eu vou ter a maior satisfação de participar novamente. Não, eu acredito, assim, está todo mundo de novo, está todo mundo bem-vindo aí, pessoal, tá? Não esqueçam de apoiar o canal aí também, ainda deixa o seu like aí, se inscreve quem não está inscrito, eu vou estar aceitando todo mundo que tiver ideias aqui interessantes, manda para mim, manda para o meu e-mail aqui, eu vou ter o prazer de avaliar, o modelo do Edgar, vou até estudar mais a fundo, Edgar, se tiver alguma dúvida aqui eu vou até te perguntar e depois a gente faz uma outra call aí para poder entender, espero que faça bastante sucesso e que outras pessoas que conhecem mais de modelos estatísticos possam olhar esse modelo para ver se faz realmente sentido, se ajuda e talvez a gente até conseguiu prever o melhor modelo aí para o Bitcoin, quem sabe, essa é a ideia. É isso aí, cara, estou à disposição aí, viu? Um abração, cara. Então é isso aí, pessoal, muito obrigado para todo mundo aí e a gente se vê na próxima aí, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e a gente se vê então no próximo vídeo. Um abraço. e aí e aí e aí